Item 31, processos 48.56095-2008-26, chamada de projeto de pesquisa e desenvolvimento estratégico número 18 de 2013, sistema de inteligência analítica do setor elétrico. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. O manual de P&D prevê que a ANEL proporar projetos em subtema de grande relevância para o setor elétrico e que exija esforço conjunto coordenado de empresas e instituições de pesquisa. Mediante nota técnica, a SPE propõe a chamada pública de projeto de P&D estratégico 18 de 2013, sobre o sistema de inteligência analítica para adesão de empresas do setor elétrico no âmbito do programa de P&D. É o relatório. Procurador, doutor Edvaldo Santana. Trata aqui de aprovação da chamada pública para o projeto de P&D estratégico. Se tem prisão normativa no artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9427, está portanto a matéria em condição de ser deliberada pela diretoria. O citado projeto de P&D estratégico tem como objetivo o desenvolvimento de ferramentas para consolidar e apresentar diversas informações do setor elétrico, aprimorando a transparência e eficiência na prestação de serviços públicos. Então, a ferramenta é importante para o exercício da cidadania e da participação popular, pois a sociedade poderá verificar, monitorar e controlar a gestão de informações importantes na definição de tarifas ou preços públicos. O Ciasi, que é o sistema inteligente, poderá trazer diversos benefícios para o setor elétrico, aí tem alguns, possibilidade de consulta individualizada por unidade consumidora, de forma que se permita conhecer o repostamento de tarifário, mercado, tarifa, fatura e outros indicadores de serviço, compartilhamento de conhecimentos estratégicos para a tomada de decisões, redução de custos em função da eliminação de redundância de informações, melhoria na qualidade das informações e dos dados que são sugeridos pela concessionária e encaminhados à ANEL, criação de ferramentas de análise de dados com técnicas inteligentes de transformação dos dados e informações em instrumentos de gestão do conhecimento. Chamada do projeto P&D Estratégico, anexa a nota técnica 186 da SPR, apresenta as características do projeto, os critérios para a participação e os procedimentos para a elaboração da proposta de P&D. Cabe ressaltar também que, em função da complexidade e relevância do tema para o setor de energia, a SPR recomenda participação do MME, da EPE, do ANS, da CCE e do IPEA, como entidades intervenientes às quais poderão participar da avaliação das propostas, acompanhamento da execução dos projetos e avaliação dos resultados alcançados. Diante do exposto, que consta do processo, voto pela publicação de aviso no estímulo da minuta anexa, com os critérios para a elaboração de proposta de chamada de projeto estratégico P&D nº 18-2013, que se asa, que é o Sistema de Inteligência Analítica do Setor Arata. É o voto. Em discussão, aqui é importante também ressaltar, eu acho que é um sistema, eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação técnica feita pelas áreas envolvidas, especialmente a SRE, e eu achei realmente um sistema muito interessante. Claro que é um sistema bem abrangente, ambicioso, certamente vai ter um belo desafio em termos de tanto desenvolvimento, como do monitoramento desse processo, e depois do próprio gerenciamento do sistema, mas ele, de fato, tem um alcance muito interessante, pretende tratar um conjunto de informações, hoje que são, de alguma maneira, disponibilizados, mas não são bem sistematizados. Então, acho que é uma iniciativa digna de elogio, espero que tenha aí muitas adesões a esse IP e D estratégico. Até, Edivaldo, agora já passou, mas talvez tivesse sido oportuno fazer uma apresentação técnica para que as pessoas, de um modo geral, tomassem conhecimento da proposta do sistema. Mas, certamente, como o aviso vai juntar aí a nota técnica, essa visibilidade poderá ser também alcançada pela leitura lá da nota técnica. Bem, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretora decidiu pela publicação de aviso nos termos do minuto anexo, com os critérios para elaboração de proposta para chamada de projeto estratégico de P&D, no número 18 de 2013, no sistema de inteligência analítica do setor elétrico. Próximo item. Próximo item. Obrigado.